A Chuva Quando a paixão aquece o peito e provoca um desamor Há de sangrar o coração E assim Vou lutar pra essa dor não machucar Vou pedir pro destino consolar Essa alma de um nobre sonhador Vou lutar pra essa dor não machucar Vou lutar Vou pedir pro destino consolar Essa alma de um nobre sonhador Pode me procurar Pode me fazer chorar Pode até disfarçar seu sentimento Não venha falando mansinho Aquele amor já morreu Só tenho uma coisa a dizer Pra mim não deu Vai de solo o cavaquinho E assim Vou lutar pra essa dor não machucar Vou lutar Vou pedir pro destino consolar Essa alma de um nobre sonhador Vou lutar pra essa dor não machucar Vou lutar Vou lutar Vou pedir pro destino consolar Vou lutar pra essa alma de um nobre sonhador Pode me procurar Pode me fazer chorar Pode até disfarçar seu sentimento Não venha falando mansinho, aquele amor já morreu Só tem uma coisa a dizer, pra mim não deu Pode me procurar Pode me procurar, pode me fazer chorar Pode até disfarçar seu sentimento Não venha falando mansinho, aquele amor já morreu Só tem uma coisa a dizer, pra mim não deu Só tem uma coisa a dizer, pra mim não deu Mas eu só tenho uma coisa a dizer, pra mim não deu Não deu